Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil. Confira as principais notícias desta semana. O Papa Francisco nomeou na última quarta-feira o Monsenhor Carlos José de Oliveira como novo bispo da Diocese de Apucarana, no Paraná. Atualmente, Monsenhor Carlos é vigário-geral da Arquidiocese de Botucatu e padre na paróquia Nossa Senhora da Piedade, na cidade de Lençóis Paulista, em São Paulo. Também nesta quarta-feira foi nomeado Dom José Eudes Campos do Nascimento como bispo de São João del Rei, em Minas Gerais. A Diocese esteve vacante desde o dia 19 de janeiro deste ano, quando Dom Célio de Oliveira Goulart faleceu. O secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, enviou saudação aos dois nomeados. Nesta semana, a comissão episcopal responsável por elaborar a proposta de texto das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil esteve reunida aqui na sede provisória da CNBB, em Brasília. Para o período de 2019 a 2023, a proposta é de atenção e incidência evangelizadora na realidade do mundo urbano. Saibam mais sobre o processo de construção deste texto no portal da CNBB. E neste domingo, toda a Igreja no Brasil se une na campanha para a evangelização. A iniciativa promovida pela CNBB neste tempo do advento, convida todas as comunidades do Brasil a colaborar com inúmeras iniciativas da Igreja no serviço da evangelização, da dinamização das pastorais, na luta pela justiça social, nas experiências missionárias das igrejas irmãs e também na missão Ad Gentes. Neste tempo do advento, a Igreja no Brasil faz a coleta para a evangelização. Será no dia 16 essa coleta. Que todos nós possamos ser generosos. Essa coleta visa ajudar na evangelização. As comissões episcopais e pastoral, elas são dinamizadas com a ajuda desta coleta. Confira também em cnbb.org.br. CNBB apoia projeto para fortalecer as redes católicas de educação no país. Romaria Nacional da Juventude já tem data marcada. E os dois anos sem Dom Paulo Evaristo Arnes, um dos grandes pastores que Deus concedeu ao Brasil. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. E não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal no YouTube. Aqui você confere novidades e conteúdos exclusivos. Eu fico por aqui. Até a próxima.